Fala pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Paulo Magalhães, eu vou dar continuidade ao vídeo que eu tô falando sobre nutrição e agora eu vou falar sobre suplementos. No vídeo anterior eu contei mais ou menos a minha história, eu resumi bastante de como eu adquiri conhecimento sobre nutrição e suplementação. Eu vou só falar uma coisa que eu não falei no outro vídeo, que é o seguinte, muita gente vai chegar e vai falar assim Pô, esse cara não é médico, ele não é nutricionista pra ficar sabendo como se alimentar. Mas se eu perguntar pra qualquer pessoa aqui, que óleo é o melhor óleo pra colocar no carro? Qual o melhor óleo pra você usar no seu carro? De quanto em quanto tempo você troca o óleo do seu carro? E a gasolina, qual que é melhor? Qual a melhor forma de deixar seu carro com motor bom? Todo mundo vai saber responder. Ou seja, você não é mecânico, mas pode entender de carro. E você não pode entender do seu próprio corpo, isso é um absurdo. Você tem que saber se alimentar, você tem que saber o que é proteína, o que é carboidrato, o que é micronutriente, macronutriente. Você tem que saber tudo sobre isso. Tudo de nutrição é o seu corpo que tá ali. Você tem que saber se nutrir. Você não pode depender de um profissional. Claro que tem situação... Pra que serve o nutricionista? Pô, aquela pessoa que tem que emagrecer, tá numa condição quase que patológica. Ou aquele cara que realmente não quer, ou aquele cara que busca performance, ou aquele cara que busca conveniência e que é um nutricionista pra ajudar. Mas toda pessoa deveria saber se alimentar. Voltando ao tema que a gente vai falar sobre suplementação. Na minha fase de atleta, que foi desde os 11, 13 anos até hoje em dia, eu sempre usei muito suplemento. Muito. E hoje eu vejo que eu joguei muito dinheiro fora. Me ajudou, claro que me ajudou, mas eu podia ter suprido tudo isso com nutrição, com refeição. Os fisiculturistas sabem muito bem disso. Você vê fisiculturistas fazendo propaganda de whey protein, albumina e blá blá blá. Esquece. Esses caras não tomam nada disso. Esses caras fazem refeição sólida. Quando que eles usam whey protein, albumina, tá? Quando o cara tá na rua, quando o cara tá fazendo algum tipo de apresentação, de seminário, dando aula, e ele não consegue comer, ele joga o suplemento. Só nesse momento, porque eles adquirem tudo por nutrição, refeição sólida. Então o foco de vocês é refeição. Foca na refeição. Porém, ao longo desses anos que eu usei muitos suplementos, eu usei termogênico, pré-treino, suplementos milagrosos pra dar massa muscular, estimulador de testosterona, um monte de suplementos eu tomei a vida toda. Não que isso me fez mal. Não fez nenhum mal pra mim. Nenhum desses suplementos fizeram mal pra mim. Nenhum deles. Porém, não é necessário tudo isso. Mas, pra quem é atleta, e pra quem quer manter a saúde, eu recomendo alguns suplementos. Novamente, pergunta pro seu nutricionista. Eu tô falando o que eu faço e o que eu aprendi com a minha experiência. Vou falar agora pra vida, pra saúde. Você necessita de um suplemento de multivitaminas e minerais. Não importa se você faz atividade física ou não. Você precisa disso. Hoje em dia, os alimentos e o solo, principalmente, não é fértil como antes. Os alimentos não são ricos em nutrientes como antes. Nós não temos tempo pra comer uma variedade de alimento que vai me suprir de todos os micronutrientes. Vitamina A, B, C, D, E, enfim, tudo. Os minerais. A gente não faz essa refeição tão variada. Devido à vida moderna. Então, você precisa de um multivitamínico mineral. E eu aconselho você a importar um. Infelizmente, os nacionais são uma porcaria. Importa, que é barato e fácil de importar. Percam o medo de importar. É fácil de importar. Então, pra saúde. Primeiro suplemento que eu recomendo pra vocês. E se eu tivesse que escolher um suplemento só pra ficar numa ilha deserta, seria multivitamínico e mineral. E eu ia caçar meu alimento lá na ilha. Eu ia matar uns animais. Daí eu ia voltar a comer carne. Entendeu? Eu não como carne por nenhuma ideologia que eu deixei de comer carne. É porque eu não necessito de carne. A vida moderna, ela proporciona que eu me alimente de maneira melhor sem precisar comer resto de animal morto. Agora, se eu estiver numa ilha deserta e precisar comer o animal morto, eu vou comer. Mas é outra situação. Então, multivitamínico e mineral. Outra coisa que eu recomendo pra saúde, se você é homem. No caso de homem, vou falar porque eu sou homem, então vou falar pros homens. É você tomar o suplemento que estimula naturalmente a sua testosterona e principalmente suplementos que protegem a sua próstata. Principalmente se você passou dos 25 anos. Principalmente também, dê mais foco ainda se você passou dos 30. Que é o sal palmeto, semente de abóbora. Existem vários suplementos que são protetores da próstata. O sal palmeto é um dos mais difundidos e um dos melhores. Ele vai impedir a conversão da testosterona pro DHT. É muito complexo isso daí. Vocês têm que pesquisar. Não vou entrar nesse mérito, isso não vai ficar chato. Então, sal palmeto é um protetor da próstata. Semente de abóbora. Tem vários outros. E tem vários outros suplementos como tribulos terrestres. Não vai fazer milagres. Não vai sair ganhando um monte de massa muscular não. Mas vai te ajudar um pouco na produção de testosterona. Esses suplementos que protegem a próstata, estimulam a testosterona. Em conjunto com o treinamento físico certo, por exemplo, agachamento não pode faltar no seu treino. Você vai manter a sua testosterona lá em cima, independente da sua idade. O último teste que eu fiz de testosterona, dois anos atrás, a minha testosterona estava quase 600. E eu treino pra caramba. Pra quem treina pra caramba, 600 é muito alto. Porque você tem que descansar uns dias pra fazer o teste de testosterona. Porque o seu cortisol tá sempre alto por causa do treino, a testosterona fica sendo empurrada pra baixo. Então, pra quem treina muito, 600 de testosterona é altíssimo. Enfim, não vou entrar nesse mérito também. Então, eu falei de multivitamínicos e falei de protetores da próstata, suplementos específicos pra homem. Além desses suplementos, pra quem treina jiu-jitsu, você toma leucina. Só a leucina. O BCAA é composto de leucina, valina e isoleucina. Porém, a valina e a isoleucina não tem comprovação científica. Não tem publicação em revistas que tem um grande público e são renomadas que comprovem que o BCAA causa algum benefício pra gente. Mas sobre a leucina, sim. Tem muita pesquisa provando sobre a leucina. Ou seja, economiza o seu dinheiro e compra só a leucina. Compra só a leucina. Outra coisa que eu recomendo, se você treina muito mesmo, tá em fase de crescimento, tá perdendo peso, não tá conseguindo manter seu peso, compra albumina ou whey protein. Só que usa como suplemento. Albumina ou whey protein como suplemento. Essas coisas massa, mega massa, massa 2000, isso aí não funciona, principalmente no Brasil. Os produtos do Brasil, massa da vida, são uma porcaria. Esquece. Ah, outro suplemento que eu aconselho, principalmente pra homem, é zinco. Você tem que suplementar o zinco. Novamente, pesquisa um profissional da área pra antes de tomar. A gente tem uma deficiência de zinco. A nossa alimentação não consegue suprir todo o zinco. O suplemento de multivitaminas e minerais, ele vai te dar já um pouquinho de zinco, mas vai dar insuficiente. A tabela nutricional que a gente tem hoje, eu não vou falar sobre isso também, ela é errada. Ela foi construída numa época, os Estados Unidos é que construiu essa tabela. Eles estavam passando por uma crise de obesidade, que tinha gente morrendo por causa de obesidade. Então o que eles pensaram? Caramba, o pessoal tá morrendo por causa de gordura. É gordura criminosa, eles tomaram uma decisão precipitada. O que a gente fazer? Vamos criar uma pirâmide em que a base da pirâmide é o carboidrato, porque a maioria dos alimentos de carboidrato não tem gordura. A gente vai eliminar esse mal. Eles conseguiram eliminar esse mal, porém eles perceberam atualmente, vai sair uma nova tabela, não sei por que não saiu ainda, em que todos esses micronutrientes, vitamina A, B, C, D, enfim, tá tudo errado, tá tudo subdosado nessa tabela. As quantidades que a gente precisa são bem mais de alguns minerais, e tem outros minerais nessa tabela que a gente precisa bem menos e a gente toma muito deles. Enfim, outro suplemento que eu tomo, pessoal, que eu esqueci de falar no vídeo da alimentação, isso devia estar na alimentação, vou jogar como suplemento aqui, mas deverá estar no vídeo de alimentação, vinho. Eu tomo vinho todos os dias. Não é aqueles vinhos bons de R$100 a garrafa, não. Vinho de R$10 a garrafa. Todos têm o que é necessário. Todos os dias, com a minha primeira refeição, eu tomo um copo de vinho. Todos os dias. Isso já fazem dois anos. Antes eu fazia isso, só que eu não fazia com tanta regularidade. Eu faço isso sempre agora. E existem muitos benefícios em fazer isso. Vocês têm que pesquisar também. Então, pessoal, sobre suplementação, é isso que eu tenho pra falar. Muita gente, talvez, estava esperando uma fórmula mágica, um suplemento mágico. E eu entendo, porque eu, na época, quando eu era mais novo, eu sempre procurei suplementos mágicos. Então, eu tô vindo aqui pra você, pra falar pra vocês que não existe suplemento mágico. Mas muitos de vocês não vão acreditar no que eu tô falando, porque eu não acreditava no que as pessoas falavam pra mim. Alguns atletas que treinavam mais tempo ferro falavam, meu, não existe suplemento mágico, tem que comer, é comida. E eu falava, esse cara tá falando besteira. Pensava comigo. E acreditem em mim, não existe suplemento mágico. Você tem que retirar tudo da alimentação. E esses suplementos que eu citei, são suplementos, por causa da vida moderna, você necessita. Mas se você for escolher apenas um, escolha o multivitamínico e mineral. Se você for escolher apenas dois, e você luta jiu-jitsu, tem uma rotina muito intensa de treino, multivitamínico e mineral e leucina. Pra você economizar, se você tem dinheiro sobrando, cara, compra todo suplemento que você puder, porque vai ajudar. Mas é muito dinheiro. Se sobra dinheiro, faça isso. Se não sobra, invista no multivitamínico e mineral de qualidade. Eu recomendo o Optman e o Rainbow One. Pesquisa na internet. Optman e o Rainbow One. Tem um que é mais baratinho, que é o Adamsman. Adamsman. Que é da Now Nutrition. São os três que eu recomendo. E a leucina, eu compro a leucina da marca Creaforce. Eu não lembro da marca da leucina. Depois eu vejo e coloco na descrição do vídeo. Ah, outra coisa que eu tomo também, esqueci de falar. A glutamina é muito boa pra quem tem bastante treino intenso, porque quando a gente faz atividade física, a gente consome muita glutamina. E a glutamina é o aminoácido responsável pelo sistema imunológico. Então, por isso, quando você, de repente, volta a treinar do nada, você fica doente e fala, nossa, que azar, fiquei doente. Não, você não tá se alimentando direito. Se você se alimentar direito, você não vai precisar da glutamina. Mas, normalmente, as pessoas não se alimentam direito. Eu tenho uma rotina muito estafante. Precisa recuperar a glutamina ali. Então, cinco graminhas por dia de glutamina. E a creatina também é bom você tomar. Cinco graminhas também. E não precisa fazer ciclo, tomar um mês, parar um mês. Não, você pode tomar pra sempre. Mas, consulte um profissional. Porque muitas vezes, vai dar problema no seu rim, você vai morrer. Isso não tem nada a ver. Se você comer queijo, é mais fácil você morrer comendo queijo do que creatina. Mas, se você tiver uma predisposição ao problema do rim, você vai ter problema do rim comendo queijo. Então, vai num profissional. Eu vou escrever na descrição dos vídeos todos os suplementos que eu falei aqui, porque eu fiquei meio confuso. Falei um, esqueci de outro. Porque esse vídeo eu fiz sem script. Beleza, pessoal? Vou encerrar esse vídeo. Espero ter sido útil pra vocês. E é isso aí. Compartilha aí, compartilha pra dar uma força pro canal. E vão em paz. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal.